Só mesmo Deus para entender a humanidade O sol brilhou por algum tempo sobre a terra Passando uns vinte ou trinta dias sem chover Lá vem o homem reclamando do calor Prefere o frio e começam a mal dizer Que o bom Deus que é cheio de misericórdias Com tudo isto faz o céu escurecer Mandando chuva para refrescar a terra Agora ouçam o que o homem vai dizer Já há dois dias esse tempo está péssimo Por causa disso meu passeio cancelei E se domingo estiver dessa maneira Nem a igreja eu prometo que irei Dona de casa com as roupas pra lavar Fica nervosa com o sol que nunca vem E a criançada que não pensa no problema E a ladainha tem início outra vez Se Deus dá vinte e o homem quer ganhar cinquenta Não se contenta com aquilo que já tem Se desta vida o homem reclama de tudo Só mesmo Deus para saber o que lhe convém A Bíblia ensina em tudo dar-nos graças Infelizmente é difícil para alguém Senhor Jesus converte bem meu coração Porque algumas vezes eu reclamo também Música 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 Legenda Adriana Zanotto